O que me impressiona no CSGO e me deixa animado no CS2 é a capacidade da Valve de evoluir o jogo sem trocar o motor gráfico ou então criar um novo CS do zero. O CSGO na versão beta em 2011 era assim e finaliza sua trajetória agora em 2023 dessa maneira. Muito mais bonito, muito mais realista e sendo o mesmo jogo apenas com atualizações. E agora, se a versão beta do CS2 já está assim, que nível de evolução nos espera nesse novo jogo da Valve? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachogo 337. Hoje, spoilers de outros mapas no CS2 e uma comparação entre o beta do CSGO de 2011 com o beta do CS2 que jogamos agora em 2023. Se o CSGO evoluiu dessa maneira que evoluiu ao passar dos anos, imagina o nível de evolução que o CS2 ainda pode ter nessa nova engine que abre muitas novas possibilidades. Tô animado, rapaziada. Tô muito animado. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado no site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Vamos lá, rapaziada. Já estou aqui com o meu cafezinho. Eu sou meio viciado. Mano, acho que não faz mal, né? Se a sua meta é, tá suave. Muito bom. Para começar, iremos assistir juntos aqui um vídeo que compara o beta do CSGO com o beta do CS2. Depois, um novo vídeo que revela um pouco mais do que apareceu já no trailer dos outros mapas no CS2, né? O CS2 agora só tem Dusty. Vamos ver um pouco de Mirage, Nuk, Incite, enfim. Falando em evolução, rapaziada, eu quero falar aqui sobre uma skin que evoluiu muito, né? Na minha opinião, virou outra skin no CS2, que é a AlpFade. Uma skin cara, vale mais de 7 mil reais, e que estava desvalorizadíssima no CSGO, ninguém gostava. E realmente, não estava tão bonita assim. Mas no CS2, foi uma das skins, talvez a única skin de Alp, não, não. Mas uma das poucas skins de Alp que se adaptou ao novo modelo da AWP. E tá sensacional, cara. Eu tenho um tipo de Monese que até ele fica surpreso e, enfim. Eu vou pegar uma para mim, mas antes eu já peguei uma para vocês. Então, quem utilizar o cupom DOG Nuk Drop, preenche o formulário que está na descrição. Além da Alp, 15 facas, então usem o PONDOG Nuk Drop, o melhor site de abertura de caixas do mundo. Link do site na descrição e do formulário também. Vamos começar aqui, ó. Física das Granadas. Hizinha no CS2. Tanto quanto realista. Bacana, né? Assim, realista nos limites do CS. Nossa, cara. Eu não lembrava que era tão feio assim, mano. Olha isso. Tem nem fogo, é só fumaça e faísca. Gente do céu, que coisa feia, mano. Olha o boneco. Nem luva tinha. Tudo bem que eu gosto desse meta, assim, de ter a opção de você ter as mãos livres ali, né? Mas não desse jeito. Desse jeito tá ridículo. Olha a HE, mano, a resolução. Não dá pra acreditar que isso já foi CSGO, mano. Juro. E é o CSGO. Não é CS1.6. Source nada. Aí é Smoke. A grande novidade do CSGO. Você entra dentro dela e não enxerga absolutamente nada. A Smoke aí do CSGO no comecinho. Que coisa feia. Gente do céu. Que coisa feia. Dava pra ver, cara. Olha isso. Dava pra ver. Que meta é esse, mano? Não, aí não dá. Aí não dá. Aí não rola. Aí não rola. Olha, a Molotovzinha é muito realista. Esse líquido com física dentro da garrafa. Esse roxo do fogo é real. É. Na vida real isso acontece. Fica aquela marca escura no chão. Já a Molotovz. Do CSGO. Beta versus 1. Do ano de 2011. Mais fumaça do que fogo, mano. Mais fumaça preta do que fogo. Nossa senhora. Ué, Molotovzinha de novo? Ah, não. Ele vai provavelmente tampar a Molotovzinha com Smoke, né? É isso mesmo. Real, real. É, normal. Normalzinho. Será que até nisso o CSGO era zoado? Nossa senhora. Esse vídeo aqui é pra quem não tá gostando do CS2. Pra quem tá falando mal do jogo. Olha como era o CSGO, mano. Versão beta. Se a versão beta do CS2 já tá assim. Imagina daqui um ano, dois, daqui cinco. Isso é louco. O jogo se renova, tá ligado? Tá muito louco, ó. Decorzinha. Explodindo ali. Nossa, que decora esquisita essa do CSGO, mano. CSGO, velho. Olha que bizarro. O cara tá com uma scout na mão, joga decora e ela faz barulho de AK. Tava certinho, Valf. Tava certinho. Tava certinho de tudo, ó. 30 person view. Ou seja, como temos inimigos e também os aliados. Cara, até que não era tão ruim assim no CSGO, mano. Inclusive, a postura do boneco do CSGO era muito mais correta, né? Esse do CS2 tá meio corcundinha. O do CSGO tava mais ereto. Ó, andando com a molotov na mão. Cara, o fogo tá no pé do mano aqui no CSGO. Velho, aí já é brincadeira, tá ligado? Aí já... Que que é isso, mano? Ele queima e nem treme. Nossa. Que musculação nada suave. Ele só... Acima e abaixo. Segurando a granada. O braço nem se mexia, praticamente. Nem se mexia, né? Praticamente, no CSGO. Nossa, gente. Realmente, o CS2 tá muito melhor. Não tem nem o que falar, mano. Olha isso. Bichão olhando pra cima, mano. Olha o tamanho do... Mano, olha o tamanho da C4. Olha o tamanho da C4 nas costas dele. Olha o tamanho do pacote, rapaz. Lá ele! O jogo tava muito ruim. Muito ruim. Que que é isso? Olha isso. Puxando varanda, dando facada. Sangue, mano... Mais preto do que vermelho. Sangue do CS2 tá muito mais calista. Não tem nem como. Ah, muito mais calista. Muito mais calista. Tome ele facada. Gente do céu. Plantando ali no centro do bomba. Aí, né? Mano, só a bomba que era muito grande, cara. Nossa senhora. Veremos agora a evolução da Dust2, né? Essa, eu acho que grande parte de vocês acompanharam com o tempo. Não dá pra acreditar que o CSGO já foi assim, mano. Nossa, olha a resolução dessas texturas. A Valve tem carinho por esse jogo. A Valve tem melhorado esse jogo a cada dia. Olha como era. Gente do céu. Varandinha. Muito mais bonita. Toda escura, toda cinza. Não tinha nem cor. E aqui? Outra fita. Outras ideias. Base CT. Cara, a base CT era mais escura que o escuro. Que o escuro alto. Não tem como. Caminhão ali. Que antes era um... Não tanto, né? Antes era um carro militar. Ao mesmo tempo que você fica indignado de como era feio o CSGO. Bate uma nostalgia, né? Porque, querendo ou não, isso aqui fez parte aí de nossa história. Olha o escuro. Olha o escuro alto do CS2. Mas claro que a base, né? Que a base CT... Olha como... Gente do céu. Olha o escuro baixo. Clarinho. Hiper mega bem iluminado agora. Antes... Que ridículo, velho. Nossa senhora. Panorama geral aí da base TR. É, mano. Agora, a explosão da C4. Ele vai plantar ali no carro. Óbvio, não dá... Ó, antes que alguém comente aí. Não. Não dá pra plantar C4 no carro no CS2. Ele colocou um comando aqui pra plantar em qualquer lugar. Mas não dá pra plantar não. Nossa. Eu não tinha reparado que a explosão do CS2 estava tão legal assim, mano. Não tinha reparado, velho. Olha o pacote, cara. Fora que parecia que plantava mais rápido, né? Gente do céu. Agora a marca das balas. Cara, até isso os caras melhoraram, mano. AK completamente diferente também. Engraçado, mano. Ó. Ah, vocês repararam? A marca da bala em um objeto é diferente do que em outro objeto. Já no CSGO, eu imagino que em todos os lugares é exatamente igual, né? No chão nem faz marca, pra ser sincero. É, em objetos que não são fixos, não marcavam. Animação das armas, ó. Desert Eagle. AK. Esse braço realmente era muito feio, mano. Olha a faca. Que que é isso? O cara tava, sei lá, mano. Dando facada enquanto lutava Karatê. E pra quem não sabe, na primeira versão do CS, né? No CS Beta 2011. As facas vanilas eram a baioneta e a flip. A baioneta pra CT e a flip pra TR. Você vê que ele tá de flip. Mano, loucura. Eu não tô aqui pra falar mal do CSGO beta. Na real, eu tô sim. Mas o importante é vocês entenderem que, mano, o jogo evolui muito sem ter que mudar de jogo. Então, tipo assim, olha o quanto o CSGO evoluiu, preso na Source 1. E imaginem como o CS2 pode evoluir numa engine muito mais nova, muito mais recente, muito mais atualizada. Que limitará menos a nova. Então, assim, cê é louco, cachoeira. Agora, rapaziada, um pouco mais dos mapas ainda não disponibilizados no CS2. No trailer, já deu pra ver ali um pouquinho de Anciente, de Mirage, de Inferno, de Nuke. Veremos mais ainda. Começando aqui pela Nuke. Olha como você tá muito mais bem iluminada. Essa mão e essa faca, enfim, essa visão, primeira pessoa, ainda é do CSGO. Porém, o mapa é sim, né? O do CS2. Dá pra notar pela iluminação, pelo engine. Olha essa região, cara. Como ficou interessante, mano. Isso daqui são os mapas portados para um outro motor gráfico que consegue simular exatamente o que a Valve nos mostrou desses mapas no trailer do CS2. Bombe B ali da Nuke. Bombe A, exatamente igual ao trailer. Vocês podem reparar, podem comparar aí. Olha que maluquice, mano. Mapa da Inferno. Aqui já não portou tão bem assim, por quê? No trailer foi revelado que o mapa da Inferno vai ter um remake ele completo. Vai mudar bastante. Então o mapa da Inferno não será dessa maneira. Mas em questão de iluminação, podemos ter certeza que será muito semelhante a isso, se não igual. Olha os fios balançando. Que loucura, velho. Agora o mapa da Trem, que o trailer também revelou um pouco para nós. Será que a Trem vai voltar, mano? O trailer não mostrou a Noobs, né? Não mostrou o Cache. Eu queria muito que a Cache voltasse e que a Noobs ficasse, né? Mesmo que a Trem voltasse também, não tem problema. O que eu queria é que a Vertigo saísse. Queria muito Cache de volta. Queria muito Cable de volta. Trem também. Mas a Noobs não pode sair. Eu gosto de Noobs. Olha a peça. Meu amigo. Se bem que Bombear não será dessa maneira. O trailer já revelou também um remake. Praticamente completo ali na Cache. O parquinho não estará mais assim. Essa região do balão também não estará dessa maneira. Então dá para considerar muito. A base também não estará assim. Anciente. Nossa, que coisa linda, cara. Só a água que não está animada, né? Vocês repararam ali que a água está parada. E no trailer deu para ver a água se movimentando. Então vai ter muito mais realismo no Anciente, que é um mapa que... Mano, eu também sou apaixonado. Nossa, olha que coisa linda, cara. Eu estou muito ansioso para jogar Anciente no Source 2. Estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso. Eu amo esse mapa. Eu e o Luquinhas... Nossa senhora. Ai! A Mireille está exatamente igual ao trailer. Nossa senhora. Está exatamente igual. Cara, que maluquice, mano. Gente do céu. Eu estou ansioso para jogar tudo, tá ligado? Tudo. Não só, Mireille. Eu estou ansioso para jogar tudo. Gente, mano. Esse palácio que também apareceu no trailer. A real. É que eu estou amando o CS2. E eu estou muito ansioso para jogar os outros mapas. Para viver mais esse jogo. Estou ansioso também para liberar na minha conta. Que até agora nada. Quero ver minhas skins. Mas e vocês? Qual a expectativa que vocês têm sobre o CS2? Versão final. Porque por enquanto é beta. O que vocês estão achando do beta? E o que vocês esperam da versão final? Mano, eu estou ansioso demais. Enfim, é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Deixa um like nesse vídeo. Só lembrando, todos os dias. Às 14h e 19h. Vídeos novos. Tamo junto. Valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo com a nova show do 337. Fá. Novo. Tchau. Tchau. Tchau.